Oi meninas, hoje eu vim aqui pra gravar esta make pra vocês, que foi a maquiagem que eu usei no meu aniversário, que foi no dia 31 de dezembro, que também dá no Réveillon, né? Então, eu acho que todo mundo merece um dia pra tirar pra você mesmo, assim, te deixar bem bonita. E eu gosto de cores, assim, bem chamativas, então sempre que eu tenho uma oportunidade, eu não perco. E sempre me maquio com cores bem coloridas. Espero que vocês gostem dessa make, foi com ela que eu fiz a virada do ano também, tá? Então é minha maquiagem de Réveillon e aniversário. Espero que vocês gostem, se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Beijinhos! Então, eu vou começar aqui aplicando o meu Primer Potion, da Urban Decay. E só na minha pálpebra móvel, porque ele é muito grudentinho e eu não consigo esfumar a sombra direito com ele. Mas se você for usar qualquer outro Primer, pode aplicar na pálpebra inteira. Eu não sei se todo mundo tem esse problema, mas... Com esse Primer, mas eu tenho. Então eu aplico só aqui mesmo. Não gruda, eu não consigo esfumar direito nenhum. Tá? Agora eu vou vir com a minha paleta de 15 anos da Urban Decay também. Essa aqui, meu sonho de consumo. E vou pegar essa sombra lilás aqui, a Homem. Com pincel de esponjinha mesmo. Essa aqui é daquelas paletas de 88 cores, sabe? Então... Vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Vou dando batidinhas pra essa sombra concentrar bem a cor dela. Uma maquiagem até simples de fazer. E o charme, eu acho que fica todo no delineado também. Essa é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, porque as duas outras vezes o... Ficou muito... O arquivo ficou muito comprido. Ficou muito grande. E o celular não conseguiu passar pro computador. Como você sabe, eu não tenho mais a minha câmera. Tô gravando o celular do meu marido. Que também filme a galera. Pelo menos isso, né? Tá? Então eu já apliquei aqui a sombra lilás. Vou pegar também... Continuar com o mesmo pincelzinho. Vou pegar essa sombra aqui, a Ace. Que é tipo um grafite... Meio arrocheado. E eu não quero que ele fique muito escuro. Por isso eu prefiro ela do que um preto. Vou pegar até aqui em cima no côncavo. Vou pegar um pincelzinho de esfumar. Esse aqui meu é da Sigma. O E25. Vou esfumar também esse aqui. Pode esfumar com movimentos circulares. Ou movimentos de vai e vem. Vocês que sabem. Tá? Só pra não deixar muito marcado. Agora eu vou vim... Ainda com o pincelzinho de esfumar. O de esponjinha. Vou vim com essa sombra aqui. Junk Show. Que é um rosa. Lindo, lindo. E vou aplicar aqui em cima. Só pra dar um detalhezinho diferente. Pode subir um pouquinho essa sombra. E vou pegar também com o outro lado do pincel que tá mais limpinha essa sombra vanila. E iluminar aqui, gente, o sombrancelho. Vou esfumar tudo isso. Tá? Agora eu vou pegar essa sombra Midnight Fifty. Que é um iluminador bem glitterizado. Muito lindo. E coloco aqui no meu cantinho, entrando um pouquinho nesse lilás. Agora eu vou vim com o meu lápis. Esse aqui, pretinho da Tracta. Passa bem entre os cílios inferiores. E dentro da linha d'água também. E o delineado, eu vou usar esse delineador aqui preto da Costal Sands. É um delineador em gel e um pincelzinho enchanfrado. Aqui no cantinho pode fazer mais grosso e puxar reto. E aí E aqui embaixo também pode fazer o puxadinho. Agora com um pincelzinho mais fininho. Esse aqui tá meio úmido. Eu vou usar essa sombra iluminadora aqui da Audrey Cassidy. Que eu adoro. Pra iluminar entre esse delineado aqui. E vou iluminar mais um pouquinho aqui no cantinho. Agora eu vou colocar meu cílio postiço. Na cola que eu usei essa aqui da Fingers. Cola preta. E aqueles cílios da... Que vem com 10. E aí E aí E aí E aí E aí E agora eu vou vir com o The Colossal, o rímel da Maybelline. Só para juntar os meus cílios. E a parte do olho está pronta. Agora, de blush, eu já fiz esse lado também. Eu vou usar essa paleta aqui da Too Faced, que é a The Bronzed and the Beautiful. Com esse pincel aqui da Costal Scents, ele tem... são quatro bronzers. Esse aqui é mate, e esses dois aqui são um bronzer duo, e esse aqui é um iluminador. Então, eu vim com esse mate para fazer um pouquinho de contorno. Eu já aplico e vou esfumando também. Ele deixa bem natural. E com menos de dois quilos em um minuto, né? E aqui eu vou usar esses dois, esse aqui, como um bronzer mesmo. E o de baixo é só para dar um... uma iluminadinha. E vou usar esse iluminador aqui no cantinho. E agora, só falta o batom. E o que eu escolhi para combinar é esse aqui, que eu mostrei lá no blog, que é o da Barry M. O número dele é 52. Esse aqui é o Shopping Pink, mas eles classificam pelo número mesmo. E é um rosa bem neon. Esse aqui é o meu Dup, do Candy Yum Yum da MAC. E é isso, meninas. A maquiagem está pronta. Então, essa foi a minha maquiagem de aniversário, final de ano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, me dê um joinha. E não deixem de se inscrever no meu canal também, tá? Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!